Fala galera que já é inscrito no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, vai deixar o hype e vai compartilhar o vídeo com os amigos. Galera, por um triz essa caixinha dessa semana ia de ralo, tá? Eu não sei o que aconteceu, que a caixinha sumiu dos arquivos do Instagram do meu celular. Tudo bem, quando dá 24 horas lá, ela some dos Stories, mas ela continua nos arquivos. É, eu abro os arquivos lá, tem todas as perguntas para eu ler as respostas. Ela não estava nos arquivos quando eu acessei pelo celular. Acessando pelo computador, o Stories estava lá, nos arquivos, mas não dá para abrir a caixinha com as perguntas no computador. Eu tentei atualizar o celular, não consegui recuperar os Stories. Lá nas notificações tinha as perguntas, mas cortando o final, o que me salvou? Na verdade, quem me salvou? Um espectador, o Lucas Gabriel da Silva. Ele mandou 12 perguntas. Algumas dessas perguntas eram repetidas. Então essas repetidas eu respondi para ele no privado. E aí eu fui acessar o meu privado com o Lucas, cliquei na figurinha do Story que estava lá nas mensagens e aí consegui recuperar o Story e abrir as perguntas de vocês. Tem bastante perguntas. Claro que das 12 aí do Lucas, metade eu já respondi para ele, a outra metade a gente pode responder por aqui. E outras perguntas que são repetidas eu também vou deixar de lado, mas eu vou lê-las para vocês, beleza? Só para a gente não ficar muito repetitivo e o vídeo ficar muito longo. E galera, vocês podem mandar quantas perguntas vocês quiserem. Mas não gastem toda a munição de uma vez só, como o Lucas fez, porque esse aqui é um quadro semanal. Ele vai rolar toda semana. Então, é bom você guardar algumas perguntas também para as semanas seguintes, para a gente não correr o risco, como na segunda semana desse quadro aqui aconteceu, de a gente ter poucas perguntas num primeiro momento. Eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha em vocês e aí vocês fizeram umas perguntas e o quadro rolou numa boa, beleza? Mas agradecendo de antemão aí a todo mundo que deixou as perguntas no canal. Eu não vi todas e as que eu vi, algumas são bastante difíceis, complexas. E eu vou precisar dar uma pensada, uma elaborada melhor nas respostas, beleza? Mas vamos começar aqui com o Moisés Desenho F. Já participou aqui, eu lembro desse arroba dele. Na sua opinião, o que falta para o Brasil deixar de ser dependente do Neymar? Eu não sei se o Brasil é dependente do Neymar, tá? Mas está claro que ele é o melhor jogador dessa geração. A seleção não pode se dar ao luxo de abrir mão dele porque não tem outro melhor. Ao mesmo tempo, se você for me perguntar se eu acho que ele ainda pode fazer a diferença como, por exemplo, o Messi fez pela Argentina na Copa Passada, ou como o Cristiano, que está numa situação muito mais semelhante à do Neymar nesse momento, mas já fez a diferença para a seleção de Portugal em outros momentos, eu tendo a dizer que não. O Neymar não está num momento físico, clínico e até técnico para poder fazer a diferença dessa forma. Mas nós não temos um outro protagonista para que nós podamos nos dar ao luxo, possamos nos dar ao luxo, no caso, de abrir mão do jogador com o talento dele. Beleza? Então a resposta a essa pergunta é, por que não tem outro? Nós não temos outro. Então nós temos que seguir convocando o Neymar enquanto ele estiver disponível. Beleza? Mas claro que se tiver um outro aí atropelando, eu não vejo a convocação do Neymar ou a titularidade dele como automática não. Beleza? Também me preocupa muito ele estar jogando na Arábia Saudita, né? O nível de enfrentamento que ele tem lá, o nível de competitividade, até de interesse, de querer jogar o seu melhor futebol com alta intensidade, muita concentração por lá, me preocupa demais. Beleza? Obrigado aí, Moisés. Gabriel Doisquezin. Se você fosse treinador da seleção, qual seria a sua tática ideal e formação para essa atual seleção? Toda pergunta, toda semana praticamente tem essa pergunta aqui. Eu vou te convidar a assistir os vídeos da caixinha anterior. Tem uma playlist lá, você pode colocar lá e assistir de novo, porque toda semana eu estou respondendo a mesma pergunta, rapaziada. Até chegar o momento que a resposta vai ser diferente, porque eu vou mudar de ideia. Mas por enquanto eu ainda não mudei, então vocês podem conferir lá os outros vídeos em que eu já falei sobre isso. Mas obrigado, Gabriel. TH Underline Oliveira. Quais as diferenças de defender com linha de 4 e com linha de 5? Achei essa pergunta maravilhosa. São muitas as diferenças. Vou até pegar aqui a minha prancheta. Uma delas. Com linha de 4, muitas vezes você precisa proteger e fazer com que a extensão dessa linha de 4 fique na grande área. Principalmente quando a jogada está pelo lado aqui do adversário. E aí quando você tem um adversário aqui atacando o fundo, por exemplo, a participação do ponta é maior para que ele defenda o fundo. E aí mantém os dois laterais e os dois zagueiros dentro da área. Quem fica se tornando esse novo elemento da defesa é um ponta. Quando você tem uma linha de 5, quem faz esse trabalho é o próprio lateral. Que vai dar o combate aqui em quem for atacar a linha de fundo. E aí a cobertura vai ser feita por um zagueiro. Você mantém 5 defensores, você mantém 4 dentro da área e 1 protegendo o fundo. Mas você mantém, por exemplo, um ponta. Numa situação de ser mais preservado na fase defensiva. E essa é só uma das diferenças. Tem várias outras. Você com linha de 5, você diminui os espaços entre um defensor e outro. E assim você dificulta o adversário entrar nesses espaços. Você também permite que na compactação de um lado só, os quatro defensores possam se aproximar em uma inversão de bola. Ainda tem um outro jogador ali preparado para poder retardar essa progressão do adversário do lado oposto. Beleza? Você também tem o ala podendo atacar o portador da bola de frente. No lugar de correr para trás fazendo a sua ponta acompanhar a lateral. Mais ou menos como eu falei agora há pouco. Você também diminui a necessidade de ter um volante entre linhas. Como por exemplo no 4-1-4-1. Que faça esse movimento de cobertura de todo esse espaço da primeira com a segunda linha. Você reveza quem vai dar o combate entre a linha. Ou então você anula a dependência de que um jogador só faça essa função do combate entre linhas. Então a linha de 5 tem muitas vantagens em relação à linha de 4. Mas você precisa ter jogadores que são capazes de jogar com a linha de 5. Seus dois laterais tem que ter uma força de ataque e de apoio muito grande. Os seus zagueiros que jogam pelos lados tem que ser muito técnicos. Na minha opinião, aqui é a minha visão de futebol. Não necessariamente é uma regra. É impossível jogar com três zagueiros sem que o seu zagueiro esquerdo seja canhoto. Não gosto quando o zagueiro central é canhoto. Porque por vezes ele vai ter que fazer cobertura do lado direito. E a aptidão dele para jogar com a perna errada é menor. É muito mais fácil um destro aprender a jogar com a perna esquerda do que o contrário. Enfim, são... E claro, esses três zagueiros vão ter uma necessidade de jogar também com funções de armação em linha alta. Bem maiores do que zagueiros que jogam em dupla. Beleza? Então, tudo isso aqui é diferença entre se jogar com 4 ou com 5 na primeira linha. Beleza? Obrigadão pela pergunta, mano. Sensacional a pergunta. Ô Marques R. O Rubens aí, meu parceiro. Você está sempre participando também, dando essa moral. Por que o Guardiola e seus times parecem tão superiores assim que os outros taticamente? Eu vou dar aqui uma explicação que é mais uma teoria minha, tá? E até ajuda a explicar por que que a forma como o Guardiola pensou o futebol se difundiu, onde praticamente a gente pode enxergar um futebol pré e pós Guardiola. O Guardiola enxerga o campo e as táticas e as peças como se fossem realmente um tabuleiro de xadrez, onde ele quer sempre ter vantagens sobre os seus adversários. Vantagens numéricas, vantagens posicionais, vantagens qualitativas, quantitativas, cinéticas, todo e qualquer tipo de vantagem. Então ele estuda o adversário, estuda o próprio time, potencializa as valências do seu time e tenta minimizar as valências dos adversários. Então o jogo dele é muito mais baseado nisso. As táticas que ele cria são baseadas nisso. Mas sempre sobre a ideia do jogo posicional, que é um jogo onde você tem uma automatização dos movimentos muito maior, onde se treina e se repete muito o que ele quer fazer. Então os caras entram em campo praticamente com o jogo mapeado na cabeça, né? Em tal situação eu devo fazer isso, em outra situação eu devo fazer aquilo. Eles já conhecem onde o companheiro vai estar, sabe? Então tudo é muito mais treinado, ensaiado, orquestrado, pré-determinado. Então é mais fácil de você ter o controle. É mais difícil de você aperfeiçoar. Mas como o Guardiola sempre trabalhou isso, e ele sempre escolhe minuciosamente as peças para poder montar esse quebra-cabeça do time. E isso explica também a postura dele no mercado, né? Ele nem sempre contrata os world class de posições, mas as melhores peças para encaixar com o estilo de jogo dele para poder acelerar esse processo. Então por tudo isso, e por ser um jogo de muito maior controle do treinador do que uma liberdade intuitiva, embora também tenha, principalmente dos pontas, que são muito necessários no jogo dele, ele faz com que o jogo dele seja muito melhor controlado. Claro que nem todo jogo ele vai ter esse controle, nem todo jogo ele vai vencer. Mas ele vence a maior parte dos jogos, e venceu a maior parte dos títulos que ele disputou, especialmente nacionais, que premiam a regularidade. O melhor time quase sempre vai vencer por conta de tudo isso que eu acabei de explicar. Mas isso é uma teoria minha, tá? Eu posso estar errado, mas é a minha teoria. Se fizer sentido para vocês, ótimo. Valeu, Rumens, pela pergunta. Osvaldo7163. Osvaldo deixou bastante perguntas também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perguntas. Vamos ver se uma não é complemento da outra, então vamos ler aqui devagar. Qual foi o sistema tático e a variação tática mais inusitada ou bizarra que você já viu no futebol? Já respondi essa pergunta por aqui também. Mas vou explicar de novo porque eu acho que vale a pena. Todo sistema tático ou variação tática que fizer sentido, principalmente com as peças que vão aplicar, são válidas. Agora, todo sistema tático, por mais que a ideia faça todo sentido na cabeça do treinador, mas seja mal aplicada, ou que os jogadores não tenham a aptidão técnica e a qualidade e as demandas para poder desempenhar aquelas funções, vão acabar sendo bagunçadas, inusitadas, bizarras, como você acabou de dizer. Então não tem um sistema tático específico que eu ache ruim, uma estratégia de jogo ruim. A estratégia existe sempre na cabeça do técnico. Na prancheta, no quadro, na fala, tudo vai fazer sentido. O técnico sempre ganha o jogo no vestiário. Agora, quando a gente vai para o campo, a gente vai ver quais são os problemas e ele mesmo pode se corrigir e tal, de algumas situações. Pô, aquele jogador que eu achei que poderia fazer aquela posição, realmente não pode, porque ele não tem as qualidades que aquela posição demanda. E essa estratégia defensiva aqui tem erros pontuais que eu tenho que corrigir e mudar. Tudo isso está dentro do que a gente pode considerar uma bagunça tática, um time mal montado, beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. Se coubesse a você definir um novo técnico brasileiro para a seleção, quem escolheria e por quê? Se coubesse a mim, eu manteria o Dorival lá, tá? Não acho que vai ter que se mudar agora o técnico, uma vez que está escolhido e uma vez que a gente já perdeu um ano de ciclo e o trabalho está andando. Trocar agora seria jogar mais um ano fora, beleza? E se coubesse a mim escolher, eu não escolheria um técnico brasileiro. Se fosse para mudar, seria para melhor. Eu já não acho que o Dorival é melhor do que o Tite. Talvez ele não seja nem melhor do que o Diniz. Um pouco mais seguro e tal, menos arriscado para um trabalho de seleção. Mas o Diniz só não foi mantido porque ele não teve os resultados ali para blindar e para fazer com que ele tivesse respaldo para continuar. Mas o plano B, uma vez que a ideia de trazer o Antielote não veio, era ele. Era ele quem iria ficar lá no cargo. Mas como ele não teve os resultados esperados, ele acabou sacado e aí se trouxe o Dorival e agora tem que se dar sequência a ele, beleza? Então, se a gente tem que mudar, é mudar para melhor. Se não tem um técnico melhor do que o Dorival, que não seja o Tite ou o Diniz, então o outro próximo técnico não pode ser brasileiro, beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. Você acha que Mourinho está na mesma prateleira que Guardiola e Antielote? Depende de qual o tema dessa prateleira. Técnicos históricos. Eu acho que o Guardiola e Antielote estão numa prateleira e o Mourinho está em outra. Mas o Mourinho também é histórico. Técnicos da atualidade. Guardiola e Antielote estão numa prateleira. O Mourinho está em outra. Técnicos históricos em atividade. A gente vai levar em consideração a história dos técnicos que ainda estão em atividade na mesma prateleira. Beleza? Mourinho é um técnico espetacular. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre os Dream Teams desses três técnicos. E por que eu escolhi esses três técnicos? Porque são entre os que estão em atividade os que têm melhor currículo. Beleza? Os que têm mais história no futebol. O Mourinho, por exemplo, está atrás do Klopp na atualidade. Ou dos técnicos que ainda estão em atividade. Se é que dá para considerar o Klopp ainda um treinador em atividade. Embora ele esteja exercendo uma outra função nesse momento lá dentro da Red Bull. Mas até outro dia ele era técnico. Então o Mourinho já desceu de prateleira. Só a gente ver os últimos clubes que o Mourinho estão comandando e a ambição que eles têm dentro dos campeonatos que disputam. Beleza? Mais uma, dois, Val. Na sua opinião, quais são os três melhores elencos do futebol brasileiro atualmente? Não vou falar na ordem não, tá? Mas vou falar a ordem da classificação do brasileiro nesse momento. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Ah, o Fortaleza está na frente do Flamengo. Mas não tem uma profundidade de elenco que o Flamengo tem. Eu acho que esses três são os melhores elencos do Brasil nesse momento. Se eu fosse citar um quarto, seria o Atlético Mineiro. Osvaldo, se você fosse o Vini Júnior e iria para o futebol árabe, eu iria fácil. Cara, se eu fosse o Vini Júnior, se eu tivesse o talento do Vini Júnior, se eu fosse o jogador do Real Madrid, e com certeza ele não é mal pago no Real Madrid, e com o talento que o Vini Júnior tem, cara, eu iria continuar no Real Madrid. É o maior clube do mundo. Ele se destaca titular, postulante à bola de ouro aí, na semana que vem, é o favorito aí para ganhar a bola de ouro, marcando gol de título de Champions. Jovem, 23 anos, o que eu vou fazer na Arábia Saudita? Sabe? Com ambição da esportiva, com o talento que ele tem e tudo mais, cara, eu não jogaria isso fora por causa de dinheiro, não. Principalmente, pô, cara, o Real Madrid não paga mal jogador nenhum. O Real Madrid é um dos clubes mais ricos do mundo. Não sei se hoje, com os clubes-estado, né, City, PSG, ele com certeza perdeu um pouco esse status muito alto que ele tinha, por exemplo, no início dos anos 2000, com aquele projeto Galáctica e tudo mais. Aí tem o surgimento do Chelsea, como esse clube-estado também, e já começa a rivalizar ali no mercado de transferências. O Real hoje tem uma estratégia diferente de contratação, e o Vini Júnior faz parte disso. Agora tem os clubes que recebem também dinheiro estatal da Arábia Saudita, tem o Newcastle, que também é um clube-estado hoje. Eu não sei se o Real Madrid é o maior clube entre os mais ricos, ou o mais rico do mundo, mas certamente o Vini Júnior recebe um ótimo, um belíssimo salário por lá, e eu não abriria a mão disso, né, por causa de dinheiro. Beleza? Você iria fácil? Beleza, eu não iria. Você perguntou pra mim e respondeu qual seria a sua postura. A minha postura seria diferente da sua. Sem te julgar. Beleza? A penúltima aqui do Asvaldo. Como escalaria a seleção do Brasileirão hoje, e qual seria a sua estratégia de jogo pra essa equipe? Cara, estratégia de jogo é complicado, né? Eu andei pensando nisso ultimamente, na seleção do Campeonato Brasileiro dessa edição. Eu tenho uma dúvida, na zaga. Vou ficar te devendo um nome, tá? Na zaga. Escalaria no 4-2-3-1. O goleiro é o John. O melhor goleiro do Brasileirão nesse momento é o John. Lateral direito, William do Cruzeiro. John do Botafogo, tá? O goleiro. William do Cruzeiro, lateral direito. Um dos zagueiros, o Bastos, do Botafogo. O outro eu vou ficar te devendo. Cara, não sei ainda quem seria um outro zagueiro ali que tá fazendo um ótimo Brasileirão pra poder estar nessa seleção. Talvez se o Fluminense não estivesse nessa situação, eu colocaria o Thiago Silva. Porque ele chegou fazendo a diferença. O Fluminense tava lá na lanterna com uma vitória no campeonato e mudou bastante seu patamar desde a chegada dele. Mas, sei lá, se a amostra dele é grande o bastante pra poder colocá-lo como um dos melhores zagueiros pra estar na seleção do campeonato. Lateral esquerdo, Piton do Vasco. Volantes. Grégory do Botafogo e Gerson do Flamengo. Aí, cara, nas pontas, os dois jogam pela direita, mas não tem como escolher ou deixar de fora nem o Luiz Henrique do Botafogo e nem o Estevão do Palmeiras. Os dois estariam na minha seleção. O meia, Matheus Pereira do Cruzeiro. E o centroavante ainda é o Pedro do Flamengo, que não vai jogar o restante do campeonato. Ainda é o artilheiro do campeonato. Tá sendo perseguido ali de perto pelo Lucero do Fortaleza, pelo Verrete do Vasco, mas ainda é o Pedro. Do Flamengo, beleza? 4, 2, 3, 1. É como seria organizar essa seleção. Uma dúvida ali na zaga, mas com um asterisco pro Thiago Silva. A última do Osvaldo. Como imagina que Antielote, Xabi Alonso, Arteta, Guardiola e Inzaghi escalariam a seleção? Rapaz, eu não tenho a menor ideia. Como escalaria os 11, os jogadores, as peças? Não sou capaz de responder essa pergunta. Mas, com certeza, Arteta e Guardiola seria jogo oposicional. Antielote, um pouco mais adaptativo ali, com o que ele pensar de futebol, mas sem fugir muito de 4, 3, 1, 2, 4, 3, 3 e 4, 4, 2 com duas linhas. São as estratégias que ele mais usou na carreira. O Inzaghi provavelmente jogaria com 3 zagueiros. O Xabi Alonso é a maior incógnita aqui. Hoje ele joga no 3, 4, 2, 1, no Leverkusen, mas eu não sei se ele adaptou essa plataforma tática. As peças que ele tem, por exemplo, ele tem dois alas que voam, o Frimpong e o Grimaldo. Ele não tem pontas, ele tem meias que se aproximam ali, são Virts, e o outro me foge agora, quem é o outro ali, que joga com o Boniface mais à frente. E foge quem é a outra peça ali, aí por trás tem o Xhaka, enfim. Enfim. A gente tem que ver mais do Xabi Alonso, para tentar ver como seria a seleção brasileira dele. A gente ainda não sabe se ele tem esse sistema como favorito ou se é o que ele achou para implementar melhor no time que ele está atualmente, beleza? Oswaldo aí com seu pacote de perguntas que foram respondidas todas, beleza? Música Mata, que é um outro parceiro meu, o Renan Mata, um abraço para ele, obrigado aí pela participação, Renan. Quando veremos algum técnico brasileiro implementando suas filosofias no exterior? Cara, no exterior, a gente vê, mas em mercados bem alternativos, né? A gente teve o Silvinho trabalhando pouco tempo no Lyon, nem sei se ele ainda está na seleção da Albânia, mas comandou a Albânia na última Euro. A gente tem alguns técnicos no futebol mexicano, alguns técnicos no mundo árabe, hoje até um pouco menos, né? Principalmente na Arábia Saudita com essa injeção de dinheiro que vem tendo. A gente teve o Paulo Altoori trabalhando, por exemplo, no Atlético Nacional da Colômbia. A gente tem o Thiago Nunes trabalhando na Universidade Católica. Então, no exterior, a gente tem técnicos. Na elite, vai ser um pouco mais difícil. Por quê? muitos dos nossos técnicos não querem estudar e fazer o curso da UEFA, né? Para poder trabalhar na Europa. Ou mesmo da AFA, que credencia o treinador a trabalhar na Europa. O curso da CBF não tem esse credenciamento, ele não faz com que seja possível o treinador brasileiro ir trabalhar na Europa, infelizmente. Mostra muito sobre a qualidade do nosso curso. Mas, cara, quando os treinadores tiverem realmente o interesse de aprender e não ficar com essa soberba de que nós somos os pentacampeões e nós não temos nada a aprender com os europeus, nós temos aqui ensinar essa soberba, essa empáfia, sabe? Esse salto alto. Quando a gente se colocar no lugar de alunos, aí a gente vai poder ter treinadores na elite mais uma vez. A gente teve poucos exemplos, né? A gente teve o o Filipão no Chelsea, o Luxemburgo no Real Madrid e alguns técnicos assim trabalhando em clubes menores. O Abel Ferreira, Abel Ferreira não, perdão, Abel Braga, trabalhou recentemente no clube da Suíça. Acho que foi o próprio Alto Ori, trabalhou no Ludogorets da Bulgária. Enfim, são só esses mercados que se abrem para o treinador brasileiro. Os mercados das cinco grandes ligas, por exemplo, são muito raros. Valeu, Renan. A da Ilson, qual é o box-to-box que você considera o melhor? Hoje, Bellingham. Ele é um box-to-box, tá? Ele pode jogar como meio aberto, pode jogar como esse camisa 10, como fez na temporada passada. Fez as duas funções. Pode jogar como um interior, né? Que é esse oito do trio, do 4-3-3. Tem um primeiro volante, tem dois oitos. Mas o Bellingham, por essência, é um box-to-box e para mim é o melhor box-to-box da atualidade. Mais uma do Ada Ilson. Qual é o técnico que consegue usar melhor o jogo posicional e funcional juntos? Dê um nome. E ele fala aqui. Dê um nome, por favor. Cara, ou é funcional ou é posicional. Não dá para usar os dois estilos juntos. Não dá. Não dá. Então não tem como eu te dar o nome. Você pode ter um técnico que se adapta ao elenco que tem e aí aplica as duas ideias, mas de forma isolada e separada. Que é um técnico mais adaptativo e tal. O Antielote é um deles. Mas as duas formas de jogo juntas elas não se aplicam, beleza? Ou é uma ou é outra. André. Pautas. Como você resolveria o problema do meio campo do Madrid? A criação está muito pior. Cara, não sei se o problema, se há um problema de criação do meio campo e tal. Claro que quando você perde o cross, você tem um baque ali, né? Porque eu não tenho outro jogador melhor que o cross nem no elenco e nem no mercado. Melhor que o cross ou com as mesmas características do cross para poder substituí-lo. Mas o Real Madrid tem ótimas soluções dentro do elenco, né? Atualmente vem jogando com o Chouameni, o Valverde e o Bellingham. Aí, quando perde um atacante, coloca o Modric, tem o Camavinga dentro do elenco ainda, tem outros meio campistas, né? Arda Guller pode jogar por ali, e o próprio Rodrigo pode flutuar por ali também. Então, opções dentro do elenco tem para poder fazer diferente do cross. Não igual a ele. Mas, assim, o Real Madrid também pode mudar o sistema tático. Perdeu o lateral direito agora, né? O Carvajal fora da temporada. Eu não sei se vai investir no mercado, não sei se vai apostar no Lucas Vasquez como lateral estular, não sei se vai adaptar o Militão a essa posição de lateral, não sei se pode passar a jogar com três zagueiros para melhor adaptar o Vasquez numa posição mais avançada, enfim. Então, tem várias alternativas aí para o Antelotti poder trabalhar. Mantendo o esquema tático ou até mudando. Agora, como eu resolveria, cara, eu não estou lá para entender quais são os problemas minuciosamente, até porque eu não estou vendo tantos problemas assim na criação do Real Madrid. Claro que o Kroos faz falta, mas não tem outro Kroos dentro do elenco nem fora, beleza? Mais uma aqui do Moisés, ele mandou uma lá no começo da caixinha e depois mandou uma outra de novo. Seria uma boa o Dorival ter outro auxiliar técnico? Não poderia ser o André Jardini? O André Jardini, por exemplo, se eu não me engano, ele trabalha no México, em algum clube mexicano. Mas, cara, por que o Dorival teria outro auxiliar técnico? Qual o problema com o auxiliar técnico que ele tem hoje? E assim, eu não vejo problema, não vejo problema não, eu não vejo possível um outro técnico já de carreira consolidada, que já comandou como técnico principal, o head coach de algum clube, dar esse passo para trás para ser auxiliar. Então, assim, o André Jardini vai ser o auxílio, vai largar a carreira dele de treinador para ser auxiliado do Dorival na seleção? Não vejo isso como possível, beleza? E eu não sei qual é o problema do atual auxiliado do Dorival, para você estar cogitando essa troca de nome. CH gol, eu acho que não tem um outro goleiro da Premier League para substituir o Courtois. Na lateral direita, o Arnold seria titular, o Walker seria titular do Real Madrid, principalmente agora sem o Carvajal, mas acho que até com o Carvajal, esses dois são melhores laterais do que o Carvajal, cada um ao seu estilo, o Walker mais defensivo, bem parecido até com o Carvajal, mas bem melhor na defesa e um pouco pior no ataque, e o Arnold muito melhor no ataque, precisa melhorar aspectos defensivos, mas seria titular do Real Madrid, inclusive cogita-se o Arnold para a próxima temporada. Zaga, Rubem Dias e Van Dijk para mim são os dois melhores zagueiros do mundo, os dois seriam titulares do Real. Lateral esquerda, o Robertson seria titular do Real. Deixa eu ver se tem outro. Não, vamos ficar no Robertson mesmo. É, vamos ficar no Robertson no meu campo. O Rodri seria titular do Real. O De Bruyne seria titular do Real. Acho que ficamos por aqui. Ninguém do United, acho que ninguém do Liverpool, do Chelsea, do Arsenal. O Odegaard já esteve no Real e está no Arsenal porque nunca conseguiu performar bem no Real. o Rice seria titular do Real. Talvez. Talvez. O Salah cara, com a, com pouco status e, e o, como o Rodrigo é subestimado no Real, o Salah seria titular no lugar do Rodrigo. O Haaland, se trocar o Mbappé de posição, seria titular no Real. O Bernardo Silva fazendo qualquer função ali de ponta, de meia, ele ia se encontrar algum lugar para ele. se ele estivesse no elenco do Real Madrid, certamente ele não seria reserva, tá? Então dá para dizer que seria titular do Real Madrid. É, acho que fica por aí. Eu citei bastantes jogadores da Premier League que seriam titulares do Real Madrid, beleza? Mais uma aqui do Red Devil. Top 3 melhores performances do Henry na sua opinião. Caralho. Essa é difícil, hein? porque o Henry é meu ídolo máximo ali dos jogadores que eu vi jogar. E eu nem torço para o Arsenal, nem para a seleção francesa, nem para o Barcelona, mas assim, ele me gerou um encantamento tão grande, porque assim, foi no período que eu estava começando a acompanhar futebol e eu assistia muitos jogos do Arsenal, do Henry. Henry, Bergkamp. Nossa, o Henry era espetacular, jogadoraço. Jogadoraço. Tem uma oitava de final da Champions contra o Real Madrid que ele faz um gol arrancando do meio do campo, sai levando todo mundo, driblando, deixando o jogador no chão e toca na saída do Cacilhas que é espetacular. Essa é uma das atuações prime dele. Tem uma contra o United, eu não lembro quanto foi o jogo, mas acho que foi empate esse jogo. Ele faz um gol de costas, que ele domina levantando a bola e já gira metendo um gol assim, e a bola vai no ângulo oposto, ele está fora da área, no bico da grande área e dá um chute no ângulo. Maravilhoso o gol. Eu acho que foi empate esse jogo. Sensacional. E uma outra atuação assim, lendária dele, cara... Ah, é difícil escolher uma, né, cara? Vem a minha cabeça aquela do Tottenham, que ele vai... que ele até comemora, né, ralando o joelho no chão, aquela comemoração clássica dele que virou até estátua. Me vem a cabeça aquela que ele faz um gol de calcanhar, que ele protege a bola, mas essa eu não me lembro qual foi o adversário, que ele protege a bola assim de costas e ele chega a levantar o marcador que está nas costas aí ele mete o calcanhar, faz o gol de calcanhar, puta, golaço. Ah, mas não é difícil, muito difícil. Muito difícil. As três atuações... Nossa! E eu estou lembrando aqui de golaços que ele fez no jogo, né? Não é nem a atuação em si, porque fora as atuações que ele tem que são brilhantes, tem até aquele treta com o Cristiano Ronaldo no meio do jogo e tal, e é uma atuação brilhante dele e o United vence esse jogo. Se eu não me engano por 3x2. E o Cristiano faz dois gols. E outras atuações que são muito boas dele que ele não faz gol, né? E fora atuações dele pela seleção, pelo Barcelona, enfim. Ah, mano, você fez uma pergunta aqui que cabe um vídeo só para isso. Dez performances foda do Henrique. Desculpa a palavra. Mas obrigado aí pela pergunta. As devil. Gabriel Porto, na sua visão, por que os times tem tanta dificuldade de jogar contra 5 atrás? E como fazer para superar? Ah, tem dificuldade por tudo aquilo que eu falei lá naquela resposta lá do... Porque quais são as diferenças de se jogar com linha de 5, linha de 4? A linha de 5, você tem mais gente na última linha, é mais difícil de superar. O que fazer para superar? Você tem que afastar os caras de lá. Você tem que tirar os caras de trás. Você tem que dar um jeito de espaçar as linhas. Você tem que... Muitos times estão jogando hoje no 2-3-5, 3-2-5, por isso, para igualar numericamente o número de defensores com o número de jogadores que vão atacar a última linha. Você tem várias possibilidades. Aí aqui tem uma que ele divide em dois... Pô, obrigado por ter feito desse jeito, cara. Que ele coloca 1 barra 2, 2 barra 2 em 2, perguntas diferentes que claramente uma é complemento da outra. Então vamos lá. O que os times brasileiros podem fazer para manter os jogadores de base por mais tempo no elenco principal? Como conciliar a necessidade de vender com o retorno esportivo do clube? Cara, o campeonato brasileiro tem que ser atrativo o suficiente para os caras quererem ficar. Eu estava debatendo e se ele ver esse vídeo ele vai saber quem é, mas eu esqueci o nome dele. aqui no canal mesmo é que o meu sonho, o meu mundo ideal era que os jogadores queiram ficar aqui por mais tempo do que querer ir para qualquer clube da Europa simplesmente por estar na Europa. Sabe? Tem tanto jogador aí muito bom que surge aqui muito bem e aí vai para a Europa muitas vezes até performa bem até joga de titular nesses clubes mas, porra, sabe? São clubes sem tanta ambição assim. Aí eles são credenciados até estar na seleção mas chegam lá com a experiência de quê? De ir bem num clube de meio de tabela de Premier League de La Liga sei lá de Ligue 1 de Bundesliga nem tanto que a gente vê poucos jogadores da Bundesliga na seleção brasileira pouquíssimos acho que no Bayern nem tem brasileiro hoje em dia e no Borussia só tem o Jankoto Então, cara eu tenho que partir primeiro dos jogadores antes de partir dos clubes tem que partir dos jogadores essa necessidade de querer ficar e querer construir carreira aqui mas claro que se a gente tivesse um futebol mais organizado tivesse uma liga tivesse gramados melhores arbitragem melhor melhor estabilidade de técnico se os torcedores não fossem tão violentos se a cobrança aqui não fosse tão gigantesca tudo isso criaria um ambiente bem mais prazeroso do cara pra ele querer ficar agora na primeira derrota o cara vê lá ameaça na rede social pra ele pra família dele o cara não pode ir no shopping se o time estiver em uma fase num restaurante que vai ter torcedor colocando o dedo na cara dele se perder um jogo fora de casa quando vier é recebido no aeroporto com organizada gritando, ameaçando tudo isso faz o cara querer ir embora mas o meu mundo ideal seria a gente ter os jogadores querendo ficar aqui por mais tempo e a não ser que eles recebessem proposta dos gigantes europeus pra sair que eles ficassem pra ajudar o nosso nível competitivo a aumentar mas como você disse aqui na segunda pergunta ou na segunda na segunda parte da sua pergunta conciliar a necessidade de vender com retorno esportivo claro muitas vezes os clubes querem vender pra poder fazer dinheiro então faz parte até do planejamento do orçamento anual ou mensal ou de cada janela semestral dos clubes contar com uma grande venda de um jogador e aí eles não levam tanto em consideração pra onde que está se vendendo mas é sempre parte do jogador porque se o jogador bater o pé e dizer que vai ficar ele vai ficar beleza? e aí também parte dos clubes querer fazer um esforço ali uma engenharia pra também manter esses caras porque se ele tiver uma proposta financeiramente melhor pra jogar em outro lugar e ele dá prioridade pra isso ele vai acabar indo beleza? e aí vem o Lucas Gabriel da Silva e suas 12 perguntas eu tenho que ver aqui devagar quais são as perguntas que eu já respondi vamos lá essa eu já respondi já respondi já respondi pra ele no privado também já essa eu não respondi olha o Brasil tem mais falta de preparo tático dos técnicos ou ignorância dos jornalistas esportivos muito boa pergunta eu acho que tem não sei o que tem mais ou menos mas tem as duas coisas a gente já criticou aqui os técnicos que muitas vezes se acham suficientes não querem se aprofundar nos estudos principalmente aqueles mais antigos que já ganharam muito acham que inventaram a roda e que não precisam aprender mais nada que o futebol é o mesmo e se ganhando da mesma forma se jogando da mesma forma vai se ter o mesmo resultado e tem muito jornalista que não se aprofunda nessa questão mais tática que também tem essa opinião que é uma opinião de torcedor opinião daquele cara que senta no bar com a cerveja na mão e fala que a gente tem que voltar a jogar como o Brasil de 94 Brasil de 2002 Brasil de 70 Brasil de 82 e não é assim que a banda toca o futebol mudou bastante a gente está falando aqui de 50, 60, 40, 30 20 anos atrás que seja e o futebol de 5 anos para trás para agora ele já mudou bastante então as tendências vão mudando as demandas vão mudando as necessidades de se jogar de serem jogadores mais completos taticamente fisicamente mais intensos melhor preparados psicologicamente só o talento não resolve mais sozinho e nessas épocas a gente tinha mais talento mas a organização tática era bem obsoleta se formos comparar com a evolução para o que a gente tem de futebol hoje muitos jornalistas não entendem isso e muitos técnicos também não entendem isso então se a ignorância dos jornalistas é maior do que o despreparo dos técnicos eu não sei mas existem as duas coisas beleza vamos lá essa aqui eu também não respondi dá para confiar em opinião de ex-jogador vi de exemplos Van Basten Scoles e afins claro cara eu acho muito viável a gente ouvir os caras que fizeram história dentro de campo os caras que tem a visão interna da coisa que viveram ambientes de vestiário que muitas vezes reparam coisas que a gente do lado de cá não repara eu quando eu analiso um lance eu analiso ele coletivamente opções de passe que ele poderia fazer onde ele deveria estar que ocupação de espaço que deslocamento ele poderia fazer os caras analisam até tipo ah se ele batesse com a parte interna do pé se ele dominasse a bola de tal jeito se ele levantasse a cabeça ele veria tal jogador se ele passasse a bola cara coisas que a gente que faz muito sentido quando a gente ouve eles falando mas num primeiro momento muito dificilmente você vai reparar nesse tipo de coisa muito dificilmente a gente eu jogo joguei joguei bastante principalmente no começo ali da minha no fim ali da minha adolescência começo da minha fase adulta eu joguei muita bola mas nunca profissionalmente então vai ter coisa que a gente até vai reparar e a gente vai levar isso para as nossas análises para os nossos comentários mas a experiência que o cara teve ali de futebol profissional é diferente então numa transmissão perfeita a gente tem que ter um ótimo narrador um ótimo comentarista um ótimo ex-jogador comentarista um bom comentarista de arbitragem e bons repórteres eu não abro mão de ter isso aqui tudo na minha transmissão se a gente tiver um narrador e um comentarista e esse comentarista for ter que falar sobre arbitragem ter que acumular função de repórter como eu já fiz quando trabalhava em transmissão fui comentarista e repórter fazendo as duas funções ele ter que falar enfim ter que adicionar esses aspectos também um pouco mais técnicos que só um ex-jogador faria com certeza ele não vai saber exatamente igual ter o mesmo conhecimento sobre tudo beleza então a transmissão vai ficar um pouco pior então assim dá pra confiar em opinião de ex-jogador tem muito ex-jogador que fala bastante abobrinha mas é importante de ter o cara ali na transmissão vamos ver são muitas perguntas que ele mandou e várias eu já respondi vamos ver nessa eu já respondi essa não Neymar Neymar merece cadeira cativa na seleção visto que é nosso melhor jogador da geração acho que essa eu respondi hoje né merece cadeira cativa não é a questão de merecer cadeira cativa é a questão da gente ter de continuar convocando ele porque nós não temos um substituto a ponto de nós abrirmos mão do talento que ele tem ele é o melhor jogador da nossa geração mas por exemplo se o Vini Junior estivesse arrebentando se o Rodrigo estivesse arrebentando se a gente tivesse outros jogadores para poder fazer essa passagem de bastão a gente já poderia ter aberto o mão do Neymar como a gente não tem esses jogadores assumindo protagonismo é bom ter o Neymar ali para ele ser o protagonista mas se começar a jogar mal também não tem que ter cadeira cativa não voltou para a seleção começou a jogar mal tem outro jogando melhor tira não pode manter o cara lá pelo nome beleza com a qualidade de nossos pontas no X1 a tendência de laterais mais fixos e construtores no Brasa no Brasa e no Mundo porque hoje em dia a gente está pensando muito mais no tempo que se perde dos laterais irem para uma linha de fundo a outra e ter que fazer essa recomposição então por exemplo você tem aqui um time em que o lateral tem que ir até o fundo quem é que vai fazer essa cobertura dele você vai deslocar um jogador de outra posição para não perder esse tempo todo ou você vai confiar que esse cara vai sair de uma linha de fundo e a outra fazer a própria cobertura agora quando o time tem os laterais jogando por dentro eles mesmos podem fazer uma diagonal curta e cobrir mais rapidamente aquela posição na primeira linha então a tendência é da gente ter cada vez menos já estamos vendo cada vez menos laterais ofensivos e mais laterais que ou jogam ali de terceiro zagueiro ou que apoiam mais por dentro para poder acelerar esse momento de recomposição o futebol hoje está com transições muito rápidas você vê no horizonte craques nível Messi e CR7 surgindo ou o futebol vai voltar ao normal cara craque a gente sempre vai ter as safras vão sempre se renovar se eles vão ser no nível Messi e CR7 eu acho muito difícil porque o Messi e CR7 eles tiveram talento eles tiveram os números eles tiveram os títulos eles tiveram longevidade eles tiveram rivalidade eles coexistiram muitas vezes na mesma liga jogando duas vezes no mínimo por temporada no maior clássico nos dois maiores clubes do mundo na minha opinião e isso um puxava o outro o que um fazia no final de semana o outro queria fazer melhor ou as vezes até no mesmo meio de semana os caras pulverizaram praticamente todos os recordes a questão não era se um ia fazer mais gol que o outro na temporada você ia passar o recorde do outro se ia fazer mais hat trick do que o outro se um fez 45 gols em 38 jogos o outro ia lá e fazia 50 aí o outro ia fazer 60 cara, isso é inacreditável então assim do nível de Messi CR7 eu acho muito muito, muito, muito difícil se vai ter de novo mas pode acontecer se eu vejo alguém chegando nesse nível dos que estão em atividade hoje não mas acho que eles fizeram um grande mal ao futebol nessa questão dos números tudo virou número todo tipo de avaliação agora virou número avaliação qualitativa de jogador está quase sempre pautada no número se o cara não tiver um número parecido com o que esses dois jogaram parece que eles foram ruins tanto os que vieram os que estão vindo depois dele quanto os que passaram antes deles a gente ridiculariza ah, um Shevichan com o melhor do mundo com, sei lá 30 gols na temporada sendo Cristiano e Messi chegaram a fazer 60, 70 gols em uma temporada em 11 meses é absurdo, cara mas é absurdo o que eles fizeram não era eram números bem normais para usar a expressão que você usou e bem difíceis de conseguir 30 gols na temporada em 50 jogos por exemplo então cara, a gente tem que valorizar e contextualizar a história e não pode condicionar tudo a número quantos gols quantas assistências fez porque senão o futebol a gente não precisa mais ver o jogo a gente vai lá e pega os números os dados as estatísticas e pronto a gente já viu o jogo e não é assim que a banda toca não é assim que funciona beleza essa eu já respondi e a última aqui dele qual sua opinião sobre o caso do Diarrá e suas implicações com o futebol que conhecemos cara eu acho que abriu-se um precedente terrível nessa situação do Diarrá para quem não sabe ele em 2014 não reconheceu uma rescisão unilateral de contrato com o Locomotive e aí ele perdeu na justiça ele tinha que indenizar o Locomotive com 10 milhões e meio de euros e quem fosse contratá-lo teria que arcar com essa multa que ele teria que pagar ao Locomotive parece que ele não aceitou uma redução salarial alguma coisa assim que gerou esse embrólio esse problema lá no Locomotive e aí teve o problema na justiça o Locomotive teve o ganho de causa só que aí um clube belga tentou contratá-lo e aí não tinha como arcar com esse com essa multa que ele teria que pagar de 10 milhões e meio e como funciona o futebol hoje o cara tem lá uma multa rescisória se ele quiser sair do time para jogar em outro ou esse clube ou esse cara pagam a multa e aí ele vai lá e se transfere para o clube em questão que ele queria jogar nesse caso o Diarrá ficou impedido de trabalhar porque o clube que quis contratá-lo não queria pagar a multa então a FIFA já admite mudar esse sistema e essa regra dessa obrigatoriedade da multa para que os jogadores não fiquem impedidos de exercer as suas funções e as multas serem discutidas num outro momento acho isso muito ruim porque ao mesmo tempo que os clubes menores os clubes médios eles precisam ter a segurança de que eles vão conseguir contratar o jogador e pagar multas boas e pagáveis compatíveis com o seu orçamento cara o precedente que se abre para os calotes aqui é gigante ah eu estou saindo aqui do time vou lá para o outro time mas a multa que eu tenho que pagar a gente vê depois cara isso aqui vai ser uma confusão uma bagunça terrível e como foi que você me perguntou quais são quais suas implicações no futebol que conhecemos é isso mano vai ser uma bagunça gigante eu espero que a FIFA realmente ela coloque assim diferentes níveis de multa sabe aqui no futebol brasileiro eu não sei se tem ainda mas antigamente a gente via nos contratos dos caras uma multa um valor de multa para o futebol internacional uma multa diferente para o futebol nacional sabe são valores diferentes mas compatíveis com os tamanhos e com as a força financeira dos clubes então assim vamos supor a o a multa do Vinícius Júnior para ir para a Arábia Saudita é 5x para ir para outro clube da Europa de uma das 5 grandes ligas é 4x para ir para outro clube da Europa para sei lá para para outras ligas excluindo essas 5 menores é 3x para voltar para a América do Sul é 2x eu acho que poderia ser isso multas de valores diferentes para cada nível de clube eu acho que poderia acontecer isso mas olha só que faxina que bagunça que trabalho que os caras vão ter que fazer para poder adaptar isso por conta desse caso do Diarrá e aí vamos para as últimas aqui galera ainda tem 8 perguntas para responder vou tentar ser um pouco mais rápido porque o vídeo está com quase uma hora de duração Almeno Campos meu amigo ex-companheiro de Alternativa Esporte já participou até de live aqui no canal um abraço para o Almeno você acha que está tendo uma carência de bons ótimos laterais no mundo tenho essa impressão acho Almeno como eu eu falei aqui recentemente ou agora há pouco eu acho que está se dando mais ênfase a laterais que trabalham mais por dentro ou de forma defensiva do que esse lateral a brasileira que a gente conhece que vai da linha de fundo a outra e aí se a gente interpretar como bom lateral esse lateral que culturalmente a gente formou no Brasil esse tipo de lateral realmente está ficando um pouco mais escasso beleza? Gabriel Baltazar o que é Rondøter e como exatamente ele joga? cara Rondøter é uma expressão alemã que significa investigador de espaços é a profissão do cara que explora as questões espaciais universais os planetas as estrelas enfim o sistema solar é uma profissão isso no futebol alemão só que eles usaram essa expressão para apelidar a função tática do Thomas Miller de se posicionar bem dentro da área de atacar bem os espaços ele parece que está sempre desmarcado porque ele mapeia bem os movimentos da defesa e se posiciona onde não tem ninguém para poder receber o passe livre e fazer o gol não é exatamente uma função do futebol é um apelido que ele recebeu pelo contexto do que significa a palavra beleza? você pode achar outros jogadores que fazem isso bem mas não necessariamente isso é uma função uma expressão do futebol beleza? é como chamar por exemplo o Ronaldinho de showman e achar que showman é uma função do futebol uma posição quem são os outros showmans que existem? ou não é o apelido que deram para o Ronaldinho porque ele era muito habilidoso ele era um homem show era um show vê-lo jogar beleza? ISH Everton vou ler assim porque eu não sei se tem pegadinha por que não vemos mais jogadores com passes refinados sendo produzidos? eu discordo temos jogadores com passes muito refinados sendo produzidos e vou além em posições até mais defensivas goleiro hoje tem que ter bom passe zagueiro tem que ter ótimo passe volante esquece aquele volante que só bate o volante tem que ser o melhor passador do time se você está falando só daquele camisa 10 elegante que joga de cabeça erguida para poder meter aqueles passes que deixam o cara na cara do gol talvez esteja faltando esse meia mais plástico que pisa na bola que levanta a cabeça que é mais elegante que tem mais tempo para pensar porque hoje o futebol está muito dinâmico então o cara tem que atacar e defender tem que fazer mais funções não pode ser só esse cara altamente técnico para poder construir as jogadas mas passe refinado tem nas mais variadas posições continuamos produzindo jogadores dessas posições Araújo Juliano 12 estava demorando de aparecer as perguntas dele aqui ele mandou 3 Beckenbauer hoje jogaria de zagueiro ou de volante do que ele quisesse inclusive se ele jogasse de zagueiro ele automaticamente estaria jogando de volante nas linhas altas jogando ali como numa posição mais avançada praticamente ali perto do círculo central ele jogaria muito bem nessa função seja na última linha ou na penúltima sendo ali aquele protetor de zaga e um pouco mais avançadamente como o Rodri joga por exemplo jogaria em qualquer uma das duas posições o melhor da história é um conceito que nunca se chegará a um acordo sim nunca se chegará a um acordo porque épocas diferentes não se comparam contextos diferentes não se comparam você pode dizer que é o Pelé é o maior porque depois dele o futebol mudou e todo melhor jogador de cada época que surgiu foi comparado ao Pelé e isso aconteceu quem foi o melhor jogador dos anos 60 e 70 o Pelé dos anos 80 o Maradona compararam ao Pelé dos anos 90 o Ronaldo Romário Zidane sei lá em algum momento eles foram comparados ao Pelé nos anos 2000 o Ronaldinho o próprio Zidane o Ronaldo também foram comparados ao Pelé o Messi o Cristiano foram comparados ao Pelé então o Pelé é o maior beleza porque todos os que surgirem daqui pra frente serão comparados a ele agora se você for analisar o contexto de que o futebol evoluiu e andou pra frente e tudo que veio depois do Pelé é automaticamente melhor dele então o Maradona é melhor que o Pelé o Romário é melhor que o Pelé o Ronaldo é melhor que o Pelé o Messi é melhor que o Pelé o Cristiano é melhor que o Pelé porque o jogo evoluiu então você vai ter esses dois argumentos esses dois conceitos e vai ter gente concordando com um e com o outro nunca vai se chegar a um acordo beleza eu acho que o conceito de maior aqui é falando agora a minha opinião o maior sempre vai ser o Pelé o melhor tem discussão por conta dessa questão da evolução do jogo beleza a última aqui do Araújo Juliano 12 o Inter e o Grêmio ligam mais pra Libertadores do que pro Brasileirão cara qualquer time brasileiro que tiver a condição real de ganhar a Libertadores ele vai dar prioridade a Libertadores o Botafogo está vivo na Libertadores e no Brasileirão ele tem nove jogos até a altura desse vídeo aqui já vão ser oito porque hoje tem jogo hoje tem jogo do Botafogo então o Botafogo ele está na liderança do campeonato ele tem nove jogos oito jogos pela frente pra ser campeão brasileiro ele tem três pra ser campeão da Libertadores essa semana tem inclusive e o coração já está batendo mais forte então cara não é só o Inter e o Grêmio qualquer clube qualquer clube da América do Sul vai dar prioridade a Libertadores se ele tiver condição de disputá-la agora se você estiver numa situação igual o Fluminense teve nas quartas de final de estar brigando pra não cair e estar nas quartas da Libertadores cara até por ser o atual campeão prioridade tem que ser não cair não estar na primeira divisão do campeonato brasileiro é mais grave do que não ser campeão da América o Fluminense foi eliminado está dando atenção agora pra pra sua briga contra o rebaixamento beleza talvez você tenha perguntado isso por conta de por exemplo o Grêmio ter mais títulos de Libertadores do que brasileiro ele é tricampeão da América e bicampeão nacional o Inter é o contrário ele é tricampeão nacional e bicampeão da América mas é um clube que não ganha brasileirão há mais de 40 anos mas não é exclusividade dos gaúchos não tá qualquer time brasileiro que vê a chance real de ser campeão da América serve pro Galo esse ano também vai dar prioridade pra Libertadores é a maior competição do continente e aí as duas últimas aqui são do Alain Delon como seria a melhor alternativa pra montar o time sem meias no caso sem ter camisas 8 e sem ter o camisa 10 a segunda é complemento da primeira vamos lá como seria a melhor alternativa pra montar um time sem meias no caso sem ter camisas 8 sem ter camisa 10 pô cara se você não tem camisa 8 nem camisa 10 com o trato tem que ter pelo menos uma coisa ou outra ou você tem que improvisar você tem que fazer com que os seus laterais joguem por dentro porque sem meio campo um time não joga não dá pra ter um meio campo só de camisa 5 por melhor que eles sejam não dá pra ter um meio campo só de jogador que destrói só jogador marcador tem que ter jogadores ali pra fazer a bola chegar na frente também aí você pode ter uma ênfase maior nas jogadas pelos lados colocar dois jogadores ali de maior marcação três atacantes mas alguém tem que ter uma qualidade no passe ali pô não tem no seu seu elenco mano contrata não tem jeito não tem dinheiro busca na base não é possível que não tenha um camisa 8 um camisa 10 por menor que seja a qualidade dele pra poder colocar ele no time principal não dá não dá cara tem coisas que são fundamentais do futebol como é que você monta um time sem zagueiro como é que você monta um time sem goleiro sem centroavante até dá mas sem nenhum atacante de origem tem que ter um atacante um cara ali que conhece o caminho das redes então assim tem coisa que é inegociável no futebol tem que ter com qualidade no passe ou chegada na área um poder de armação organizacional zagueiros que saibam armar o jogo cara tem que ter tem que ter não tem jeito não sei se eu respondi mas tem que ter mano pô não dá pra montar um time sem sem segundo volante sem meio armador sem box to box sem meio atacante sem winger tudo isso aqui são funções do 8 e do 10 pô que time é esse? não tem como uma dessas coisas aqui tem que ter tem que ter beleza? e desse jeito aqui inusitado talvez até indignado peço até desculpas aí pro Alan não foi não foi uma ofensa sua pergunta não tá? não foi uma pergunta imbecil talvez eu que tenha sido imbecil de reagir desse jeito mas enfim tem que ter cara tem que ter não dá a minha resposta é não tem como como montar um time sem essas 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 figuras dentro do elenco beleza? e é nesse clima aqui que a gente vai encerrando a nossa caixinha de perguntas de hoje peço desculpas por ter ficado longo demais ou algumas respostas eu ter passado rápido demais por elas né? mas cara fiz um esforço aí pra poder resgatar essa caixinha que tava perdida pra gente poder ter vídeo nessa semana então obrigado a todo mundo que deixou perguntas se você tem muitas perguntas guarda um pouco de munição faz umas duas três deixa o resto pra próxima semana depois pra próxima não manda 12 7 8 de uma vez só não porque senão acontece isso o vídeo vai ficar com uma hora nem todo mundo tem a paciência e quando vê que o vídeo tem uma hora às vezes até tem preguiça de abrir mas se você ficou comigo até aqui muito obrigado pela audiência continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima